E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o pneu Diablo Rosso 2 É o 110-7017-54H É um pneu aí excelente pra curva, tá? Você pode pegar ele pra fazer curva Ele aguenta encostar o joelho no chão sem te derrubar na moto aí O que é uma característica bem legal dele Pode ser usado no dia a dia também Pra quem pega rodovia, pra quem pega estrada aí Ele pode ser usado também Ele aguenta a porrada desse dia a dia aí, tá? Quem quiser comprar no site é upmoto.com.br Quem quiser vir ver na loja é upmoto.com.br Avenida Paulista 575 Esquina com a Brigadeira No segundo andar, sala 213 Quem quiser comprar pelo WhatsApp é 011-998-067042 Beleza? Qualquer dúvida é só chamar no vídeo aí Abraço!